Escutem esse vídeo para saber o que está por trás de muita coisa. Eu lembro quando eu estava em Nova Iorque com o presidente, que saiu uma pesquisa IPEC, que dava uma diferença de 17 pontos para o ex-presidente Lula na frente do presidente Bolsonaro. Onde todas as nossas pesquisas naquele momento davam em torno de 3, 4, 5 pontos, empate técnico, e essa dava 17. Ali era a mais absurda pesquisa, e eu falei nas minhas redes sociais, e eu apanhei muito da imprensa, apanhei de muita gente, que eu estava contestando o Instituto de Pesquisa que eu não poderia fazer isso. E eu disse que eu poderia estar errado. E se eu estivesse errado, eu iria reconhecer. Pessoal, tudo isso foi todo o sistema unidos contra uma só pessoa, o Jair Bolsonaro. Todos se uniram, partidos, a grande imprensa, institutos de pesquisa, querendo que o voto útil fosse para uma pessoa para tentar derrotar o presidente Jair Bolsonaro. O IPEC deu 51% para o ex-presidente Lula, ele terminou com 48%, 3% de diferença. Deu 37% para o presidente Bolsonaro, ele terminou com 43%, 6% de diferença. 6 mais 3, 9% de diferença, IPEC. Quase 5 vezes a margem de erro. Isso é um absurdo, há menos de 24 horas da eleição. O Datafolha no mesmo caminho, 14 pontos de diferença, a diferença foi 5. Enquanto os institutos, modal mais, errou por 1% dentro da margem de erro. E o Paraná Pesquisa, que foi tão bombardeado pela imprensa, errou também na margem de erro, dando 6 pontos de diferença e a diferença foi 5. Então, pessoal, essa realidade se mostrou em quase todos os estados. Olha aqui em Minas Gerais, o IPEC previu 55% para o ex-presidente Lula e 33% para o Bolsonaro. O resultado foi 48% Lula, 43% Bolsonaro. A diferença de erro, 17%, IPEC. Rio de Janeiro, vocês deram 46% a 42% por Lula, foi 51% para o Bolsonaro, a 40% para o Lula. Vocês erraram a posição e o erro de 15%. Em São Paulo, vocês deram 48% a 39% para o Lula. A realidade, 47,7% a 40,6%. Erro de posições no maior estado do Brasil, um erro de 16%. Vocês deram o Tacísio em segundo lugar em São Paulo, 31% para o Tacísio, ele teve 42%. Vocês deram o Haddad com 39%, ele teve 35%. Olha o tamanho do erro que vocês fizeram. Vocês deram o Marcos Pontos perdendo, ele teve quase 20% a mais no Senado. No Rio de Janeiro, vocês deram o segundo turno, 44% a 35% no Datafolha para o Cláudio Castro. A diferença foi de 22 pontos. Eu quero dizer ao povo brasileiro, não respondam mais nenhuma pesquisa desses institutos de pesquisa. Nem do Datafolha, nem do IPEC, nem do segundo turno. Se eles erraram por 14%, por 22%, por 17%, deixe eles erraram por 50%, por 60%. Deixe da Lula 60% a 0%, 100% a 0%, 50% a 0%. Não tem problema. A gente sabe que o que vale é o voto de vocês.